Aí fica tudo em câmera linda Fiozão para Aguaçu, será que tem água? Onde era Pinguella não dá nem de ver Aqui é a riba da carro de pedra Vai abaixo Robinho E a água tem umas horas mesmo Dá um zoom aqui para você ver se eles conseguem jogar de pedra Fiozão para o trompeto não dá mal Fiozão para o trompeto não dá mal Fiozão